Receba com carinho e honra, Pastor Jackson Antônio Aleluia, glórias a Deus A paz do Senhor, meus irmãos Vamos aproveitar que estamos em pé E abrir a Palavra de Deus no Evangelho que escreve Mateus Capítulo 24, versículo 1 Enquanto vamos folheando Eu estou meio confuso, confuso horário E não é nem por falta de hábito Mas são 5 horas na frente Então no meu horário é 1 da manhã Então o organismo naturalmente sente Mas durante todo esse dia O Senhor vem ministrando ao meu coração E eu disse a minha esposa Eu nunca recebi uma palavra como a palavra desta noite É a primeira vez que eu vou ministrá-la Essa palavra é para Canadá Essa palavra é para esta igreja Essa palavra é para alguém que diga glória a Deus Mateus capítulo 24, verso 1 Muitíssimo obrigado meu amigo, Pastor Wagner, Pastora Rose Por mais uma vez nos receber Eu sou muito criterioso Quando eu fico hospedado Ou quando alguém me oferece a casa para ficar Por um outro lado eu sou muito prático Quando eu vou pregar em qualquer igreja Eu já tento viabilizar o lugar que eu vou ficar Para desestressar quem vai me receber E o Pastor Wagner com muito carinho Me recebeu, a minha esposa, a minha esposa e eu em sua casa Abriu a porta de celular E eu reconheço que isso é uma situação delicada E ao mesmo tempo de honra Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida E dizer o seguinte Que nós fluímos Naquilo que respeitamos Na honra Que respeitamos É nela Que fluímos Três pegaram Eu vou de novo Aquilo que você respeita Você atrai A honra que você flui A honra que você flui A honra que você respeita A honra que você respeita É nela que você flui Ah, esse pastor aí Que ora Que ora para Jesus curar Tal Não Você não gosta do trabalho dele É uma questão Mas Não o desonre Porque um dia você precisará de um milagre E pode ser Que porque você Desrespeitou a honra Que fluía na vida daquela pessoa Aquela honra você não vai fluir Obrigado por me conceder A honra de estar em seu lar Muitíssimo obrigado Em Israel Tinha muitas viúvas Mas Deus mandou Elias Para a viúva de Isarepta Porque sabia que ela Iria honrar o profeta Deus te abençoe Jesus não pôde fazer muitos milagres Na sua terra Porque o povo Olhava para Jesus e dizia Ele é o filho do Zé Ele é o filho da Maria Ele não pôde fazer Parece até irônico Jesus não poder fazer Jesus pode tudo Mas a desonra Trava a mão de Deus Eu quero honrar sua vida Para que seja liberado O favor de Deus Sobre a minha casa Aplauda a Deus Pelo anjo desta igreja Pelo pastor desta casa Aplauda com vontade Sua esposa Suas famílias Suas filhas Se você vai Aplaudir a Deus Faça direito Faça direito Para a glória de Jesus Saindo do templo Jesus Se retirando Quando se aproximaram Dele e os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Ele porém Ele lhes perguntou Não vê Diz tudo isto Em verdade Em verdade Vos digo Que não ficará Aqui pedra Sob pedra Que não seja Derrubada Estando ele Assentado no monte Das oliveiras Aproximaram-se dele Os discípulos Em particular E lhe perguntaram Dizemos Quando acontecerão Estas coisas E que sinal Haverá da tua vinda E do fim dos tempos Amém Assentai-vos por favor Vamos juntos Ouça Sua dor Eu preciso da sua atenção Preciosa Pela próxima Eternidade Eu não vou demorar Mas eu preciso da sua atenção Se alguém conversar Com você Alguma coisa Que não for concernente Ao que você vai ser ouvido Você Respeitosamente Delicadamente Você vai dizer Vaza daqui Assim Com todo respeito O Espírito de Deus Está aqui Eu disse O Espírito de Deus Está aqui Você já dançou Você já celebrou Escute No stream Olhe bem A tua dor Não Mexe com Deus As tuas Mágoas Não mexem com Deus A tua pobreza E nem a tua riqueza Mexe com Deus A única coisa A única coisa Que faz Deus se mexer É a sua adoração O Senhor tem que me ajudar Para eu pregar essa mensagem Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo para eles Se o Senhor não me ajudar Eu não vou conseguir Porque o Espírito Santo Me derrubou Essa tarde Com essa palavra As suas lágrimas Olhe para mim Não Chamam a Deus A Bíblia diz Que Deus habita No meio Dos louvores Do seu povo Parece-me ver Deus lá no céu Assentado Num alto E sublime trono Segundo o conceito De João Sendo adorado Na frente Pelos quatro animais Sendo adorado Pelos vinte e quatro anciões Tanto os vinte e quatro anciões Como os quatro seres viventes Somente dizem O que Ele é Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Digno é o Senhor De receber toda adoração O Cordeiro que foi morto Que ressuscitou Se Satanás soubesse Que matar Jesus Que matar o Cordeiro Ia ressuscitar um leão Ele nunca teria matado Jesus Olhe para o teu vizinho E diga O diabo não sabe nada Ao teu respeito Não fale mais alto Para ele Diga Satanás está muito enganado Ao teu respeito Você Através da sua adoração É o que vai mover o céu Ouça Você É a única conexão Que pode existir Entre Deus E a terra Você É a conexão Através da adoração Levante a sua mão Vamos adorar por um instante Levante a sua mão Levante a sua mão Levante a sua mão O mais alto que você puder Vamos adorar Isso Sua nação Sua cidade Vai mudar Quando você for o ponto de contato Entre o céu e a terra Sua esposa vai mudar Quando você for o ponto de contato Através da adoração Os seus filhos Serão Transformados Quando você for o ponto de contato Através da adoração Sua família será transformada Se você Alguém já está adorando a Deus Aqui Cante Cante uma canção No teu espírito Cante uma canção No teu espírito Você quer ficar de pé? Pode ficar Você quer ficar assentado? Não tem problema Você quer ajoelhar Para o que você vai receber Nos próximos 30 minutos Você vai A tua vida nunca mais será a mesma Eu preciso de um De pelo menos alguém Que creia que Deus está aqui neste lugar Agora escute Lá no céu não vai ter mensagens Lá no céu Só tem uma linguagem Alguém já parou Lá no céu Só tem um som E esse som Se chama Sua voz Parem todos os músicos Eu quero ouvir só a sua voz Se é batizado com o Espírito Santo Tu pode falar em línguas Tu pode falar em línguas Adeus aí A sua voz vai além do piano A sua voz vai além da guitarra A sua voz vai além do baixo A sua voz vai além do trovão A sua voz vai além A sua voz pode chegar em um lugar Que você nunca imaginou Ouça a sua voz Chegando no trono da graça Só quem veio adorar a Deus Adore agora Vire para esse irmão Que está ao seu lado Ou sentado Ou em pé E diga assim A sua voz tem poder De entrar nos céus E tomar o ambiente Fala para ele A sua voz A sua voz Fala mais alto A sua voz Diga a sua voz Pastor E o mudo Como é que vai fazer? No céu não vai ter mudos Aleluia Aleluia Agora igreja Nenhum tempo é igual para todos Eu vou falar sobre Você precisa discernir o tempo de hoje Você quer estar preparado Mas você precisa de discernimento Em que tempo você está? Se aquele que não sabe para onde vai Qualquer lugar que for Está bom Mas aquele que tem um lugar para ir Sabe que se não chegar no lugar Que ele desejou chegar É porque faltou alguma coisa Dentre elas Planejamento Dissernimento O que a igreja precisa É discernimento O que a igreja precisa É abrir os seus olhos Para perceber o tempo E as estações Ouça por favor Se você puder ficar até o final da mensagem Eu serei agradecido Ou melhor Você vai me agradecer Todo o tempo Todo o tempo Não quer dizer que seja o tempo De todos No mesmo tempo Eu vou de novo Nós estamos juntos no mesmo lugar Se estão aqui digam amém Mas não quer dizer Que porque estamos aqui No agora Esse agora Seja meu agora A mulher do fluxo de sangue Saiu correndo No meio de um monte de gente Que estava próximo a Jesus Mas aquele agora Era o agora dela Mas eu sinto no meu espírito E pela graça Que o Senhor tem me dado Esta noite Que o teu agora É agora Não Meia dúzia me entendeu Eu acabei de dizer Que o teu agora Acaba de chegar agora Não Eu preciso Eu preciso que alguém me ajude Eu acabei de dizer Que o teu agora Satanás está equivocado Ao teu respeito Será que tem alguma mulher Cheia de Deus aqui Será que tem algum homem Cheio de Deus aqui Será que tem algum jovem Cheio de Deus aqui Eu acabei de dizer Que o teu agora Acabou de chegar Agora A Bíblia foi escrita Para três tipos de pessoas Eu não vou explicar Nenhum deles agora Porque essa não é a ênfase A Bíblia Foi escrita Para três tipos de pessoas Ou classes Ou status de pessoas Para alcançar a todos As profecias Estão Divididas em Três mundos Eu chamaria de Três âmbitos Ou três universos Para ser mais Espetacular Eu não posso Falar em profecia Dentro dessas classes Sem envolver Israel Porque Israel É a menina Dos olhos de Deus Eu amo Israel Mas eu amo também A Arábia Eu amo a terra Que recebeu a Jesus Não se esqueça Que Israel O rejeitou Eu amo a terra Que recebeu a um judeu Chamado José E nós como igreja Fomos ensinados A amar muito A Israel E isso é maravilhoso Mas nós não podemos Odiar a Ismael Até porque Ismael Também é nosso irmão Você precisa entender Que o agora O tempo Gostei de ver hoje Vocês estão tudo Na posição aí Você não pode Entender O propósito Da tua vida Se você não saber Qual é o tempo Que você está vivendo agora Essa igreja é inteligente Eu vou de novo Você não pode entender O propósito de Deus Se você não entender Qual é o tempo A estação Aonde você se encontra Agora Agora Nesse exato Eu tenho uma boa notícia Para você Hoje você sai Sabendo daqui Aonde é que você Avisa esse irmão Hoje o GPS Vai funcionar Fala mais uma vez Diga hoje O GPS Vai funcionar Se a profecia Ou se as profecias Da Bíblia Estão inseridas Em três Estações Então existe Três Hoje Três Agora Em diferentes lugares Existem três Agora Existem Eu preciso entender O meu Agora E não é entender É discernir Eu preciso saber Aonde é Porque eu quero chegar Na eternidade Só quem quer Faz barulho aqui Deixa eu ver Mas a questão Não é chegar Na eternidade A questão É Será que eu Estou indo Para lá Eu visitei Um mosteiro Na Jordânia Que eles Foi na Jordânia Minha vida Você me ajuda No Cairo Que Precisamente No Egito Que eles Lá dentro Eles dividem A vida deles Em poucas etapas Oito horas Eles dormem Depois eles Oram Depois eles Trabalham Depois eles Estudam a Bíblia Dormem Leem Estudam Leem A vida deles É essa Então quando nós Chegamos O grupo de pastores Um dos pastores Perguntou Escuta Já aconteceu Alguma coisa Extraordinária Aqui Vocês já viram Paralíticos Andando Então o cara Falou assim Isso é normal É que aqui Também está tudo Normal já Eu vou de novo É que vocês Já estão muito No sobrenatural Vocês já estão Vendo o morto Ressuscitar Mas espera um pouquinho Ele falou Isso é normal E aí Um dos pastores Um dos mestres Que estavam Disse assim Explica para ele melhor Ele disse Para nós aqui O que importa Não é ver Um paralítico Andar Para nós aqui O que importa É que nós estamos Chegando mais perto De Deus Jesus disse Vocês estão se alegrando Porque os demônios Se vos submetem Vocês estão ficando Muito felizes Porque onde vocês chegam Os enfermos São curados Mas a maior alegria Você tem que ter Porque o vosso nome Está escrito No livro Tem gente que estuda Vinte e cinco anos Perdão Tem gente que estuda Seis anos E vira médico Tem gente que estuda Oito anos E vira juiz Doze anos Vira juiz Nove anos Vira promotor Doze anos Entre isso Gente que estuda Sete anos Vira um bom médico Tem crente Que está há trinta anos E não virou cristão Esse é o nosso problema Processual A gente não se encaixa Enquanto a peça rolava Eu ria Porque um dia Um irmão falou pra mim assim Eu vou pra uma igreja Onde tem amor Eu disse Vai não Porque se você for Você estraga a igreja O problema não é a igreja O problema é você Não vai embora não Fica Agora deixa eu dizer Toda geração Tem um transfundo Toda geração Tem um background Tem um pano de fundo Quando uma pessoa Vive na direção de Deus Ela tem que saber Que ela não é mais uma Na história Que ela não é mais um Na história Que ele não é um erro De percurso Que ele não é A pílula Que não funcionou Não Ele é A razão De Deus ser Glorificado na terra Através dele Vem comigo Você sabe Da coisa mais preciosa Que a Bíblia diz É que Existem dois tipos De pessoas Que caminham No mundo Eu disse dois tipos De pessoas Que caminham Dois tipos Quantos tipos Quantos tipos O primeiro É O velho Adão O segundo É o novo Adão O primeiro Adão Fracassou E esse primeiro Adão Não está indo Para o Éden Porque o Éden Está fechado Para ele O segundo Adão É Cristo Paulo disse Você quer ver a glória Paulo disse Você quer ver a graça E a glória Se manifestar Então faz o seguinte Olha para mim E você vai ver a glória De Deus Na minha vida Quem é que tem a moral De falar isso aí Quem é que tem a moral De dizer para o irmão Assim meu irmão Você quer ver Cristo Olha para mim aqui Olha aqui no meu rostinho Cristo está em mim Você será conhecido Na terra Por Primeiro Adão Ou segundo Adão Ou que fracassará Ou que jamais Fracassou Pastor mas eu já fracassei Escute o que eu vou dizer Enquanto o homem O cair é teu Mas o levantar É do E aí acontece que Faz um fundo aí para mim E aí acontece que Jesus Pega Está saindo Em direção ao templo Seus discípulos estão aí Multidão já Aglomerando E ele vai conversando E o texto diz Olha o texto Que enquanto Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se dele E os seus discípulos Para lhes mostrar Para lhe mostrar A estrutura do templo Jesus porém Lhes disse Não vedes Tudo isto Não ficará Pedra sobre pedra Que não seja Derribada Aqui é profético Ele está falando Sim da estrutura Do templo Que seria destruída Mas ele está falando De movimentos Que abalariam E nada ficaria Sobre nada Escute isso Então Então os seus discípulos Olha o texto Jesus porém Eles disse Não vedes isto Em verdade Vos digo Que não ficará Aqui pedra Sobre pedra Que não seja Derrubado E estando Assentado No monte Das oliveiras Chegaram-se a ele Os seus íntimos Os seus discípulos Em particular Grita comigo Particular Fala mais alto Se você pode Particular Particular Dizendo Diz-nos Quando será Essas coisas Conta pra nós Conta pra nós Que sinal É da tua Vinda E deu fim Desse negócio Conta Escute Aqui existe Uma coisa Que você precisa Entender Uma coisa É a revelação E outra coisa É a profecia Profecia Ela não é Particular Profecia É para que Se alertem Agora A revelação É individual Uau Escute isso Estou falando Em termos Proféticos Cristo Profetizando Ele está Dizendo Eu estou Lançando Uma palavra Profética Para que Todos saibam Não ficará Pedra Sobre pedra Que não Seja Removida O discípulo O discípulo chama Em particular Para não causar Espanto E para que a notícia Não assuste E Jesus Continua Profetizando E aqui Que me chama Atenção É que Jesus Profetiza No particular E diz Para eles Vocês Vão ver Escute Entre linhas Essa geração Vai ver Essa estrutura Destruída Virá uma geração Que vai ver Outras coisas Sendo abaladas E quando Tudo For Abalado Quando Tudo Abala Quando Aquela pedra Sólida Se move Você só Tem um escape Se apegar Ao Inabalável Passará Céu E terra Mas As minhas Palavras Não, não, não Eu preciso de alguém Passará Céu E terra Mas As minhas Palavras Avisa Este vizinho Não Vai Passar A palavra De Deus Agora Ouça Você faz parte De uma geração Que não viu o templo Ser destruído Mas você faz parte De uma geração Que está vendo O sistema Se mover Você sabe Que em setembro Em Nova York O sistema Monetário Mundial Se reuniram Porque todo setembro Eles se reúnem Para discutir Ajudas Aos países Para equilibrar As nações Você sabe Que a Grécia Está falida Você sabe Que a Espanha Depois de cinco anos Ela conseguiu crescer Um por cento Você sabe Que a Inglaterra Foi declarada Falida Você sabe Que na Espanha O índice De desemprego É tão grande É tão alto Que o orgulho Dos espanhóis Teve que ser quebrado E os mesmos Estão migrando Para outra terra Portugal Está em colapso Pastor Antigamente A gente falava Da África Não vai tão longe Fica na Europa Os sistemas Estão se movendo As pedras Estão se agitando Alguém já começou A me entender Aqui essa noite Eu acabei de dizer Que as pedras Estão se movendo As nações Estão se movendo As economias Estão se movendo Os sistemas Estão se movendo Vou dizer mais A tua fé Também será movida Minha fé? Sim Porque quando a tua fé For movida Então saberemos Aonde você vai confiar Quando tudo diz que não Uma voz Me encoraja A prosseguir Até isso De vez em quando Parece que acaba Um emprego sólido E daqui um pouco O patrão Diz pra ele Eu amo tanto você Você está há 30 anos Comigo Mas eu tenho que te mandar Embora Pedras que se movem Um marido Casado há 40 anos Que diz pra esposa Não te quero mais Casamentos que se movem Filhos que chegam Pro pai e diz Eu não gosto De homem De mulher Eu gosto De homens Filhas Filhas que dizem Eu não gosto De homens Eu gosto De mulheres Tudo está se movendo Tudo está se movendo Tudo está se movendo E tudo isso indica Que o meu Jesus Se for o teu Grita também Avisa esse irmão Esta noite Você vai pela fé Entrar no céu Diga pra ele Esta noite Pela fé Você vai entrar no céu Grita pra ele O inferno Não foi feito Pra você Será que você pode Se você tem liberdade Se não tem Tem agora Pegue no ombro Desse irmão Sacode ele Diga assim Até você Será sacudido Até você Será sacudido Vai Até você Será sacudido Até você Será sacudido Mas se você Passar pelo Sacode Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Paulo diz Aqueles que morreram Ressuscitarão Primeiro É por direito Foi primeiro Levanta primeiro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Mas nós que estivermos vivos Só os vivos Faz barulho Aqui Seremos arrebatados Só quem vai ser arrebatado Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ela vai Diga eu vou Diga eu vou Diga eu vou Diga eu vou Ele Veio Grita comigo Só quem está cheio do Espírito Santo Diga eu vou Não, 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 não Isso não é gritar Aqui no Canadá gritar é isso? Não, lá em Londres é mais alto Deixa eu ver Grita eu vou 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 Minha fé foi abalada Mas Jesus me renovou Eu vou Eu vou Eu vou Eu passei por um câncer Mas o Senhor me livrou Eu vou Eu vou Eu vou Eu estou doente hoje Mas eu Eu vou Eu vou Cadê meu piano? Eu vou Eu vou Eu vou Pode abalar Mas você não será Atingido Eu vou Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém que diga Glória a Deus Eu preciso de alguém que diga Aleluia aqui Eu preciso de alguém que diga Eu vou Agora ouça Céu não é para os naturais Não adianta que no céu você não vai dizer não Senhor, senhor, senhor Nasce não Aqui ó Se que é isso Estou aqui ó Aqui ó O céu É para os que aprenderam a viver na terra Confiando no sobrenatural Você não se assusta ver um avião subir Fala a verdade Eu pastor, sou engenheiro Deus te abençoe Mas você não assusta ver um trem daquele levantando Porque levantar, irmão Levantar dá para levantar Piorar Ficar no ar Ficar no ar é até difícil E descer E frear E parar Tem uns que não param Mas a maioria para Há um Há uma engenharia Que o faz Voar Para esse avião voar Ele tem que quebrar Ele vai ter que quebrar Algumas leis Lei da gravidade Vai ter que respeitar o avião A lei da gravidade diz Desce 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 E a engenharia diz Sobe 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 Alguém já está sentindo o que vai acontecer com a toalha O diabo dizendo Não vai subir Deus está dizendo Não o que? Ele já subiu Só quem deseja o céu Levante as tuas mãos E faz um barulho aqui Nesta casa Não 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 Eu disse barulho Diga eu desejo o céu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vai bater Eu vou Eu vou Eu vou Cadê você Diga Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Enquanto isso o diabo Está atrapalhando Ele não sabe o que está acontecendo Mas você diz Eu vou 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 Errou Errou O teu engenheiro não errou Ele teceu você no vento da tua mãe E Deus te preparou para o céu Ele não te preparou para o inferno Diga eu vou Eu vou Eu vou Enquanto eu estiver pregando o seu Espírito Santo Começa a tocar em alguém Roraindo Que você está sentindo que está pisando já no inferno Deixa Deus fazer o que Ele quiser no teu coração Porque a palavra é para você também essa noite Ouça por favor Levante a sua mão bem alto comigo Diga assim Diga assim Obrigado Senhor Porque eu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Até sua sogra vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caíram as torres Mas as igrejas se encheram Você sabe que em Nairobi Colocaram uma bomba dentro de um shopping E mataram Mas só irmãos nossos Irmãos cristãos Foram mais de cem Estavam reunidos em células dentro do shopping Escute Sabe o que Deus está fazendo no Oriente Médio Deus está aparecendo para o povo O que eu vou falar aqui Eu não estou nem aí se você não acredita Porque eu, minha esposa Nós vimos as pessoas testemunhar no vale Eu não posso dizer local Que eles foram testemunhar Islâmicos, muçulmanos Criados dentro da universidade islâmica do Cairo Dentro da casa Apareceu uma cruz No pulso dela Ela falou para o esposo Que era um líder Xiguita Obrigado, minha querida Gentileza E o esposo disse Você está com uma alergia muito grande Desapareceu aquilo Apareceu uma cruz no meio da mão Ele falou assim Isso aqui foi o corrimão Quando você desceu Marcou Ela disse Mas se fosse o corrimão Eu tinha que descer assim E tinha que descer assim Isso é coisa da sua cabeça Você está com uma alergia Aí ela lembrou Que ela tem um cunhado Que conhecia Falar alguma coisa de Cristo E ela foi procurá-lo E ela disse Está aparecendo umas cruzes Vai e volta Eu estou achando muito estranho Então o cunhado Fez uma oração por ela No sótão da casa O esposo estava em cima Não quis participar Mas quando ele desceu Ela fez uma oração Se é Esse Deus Que os crentes acreditam Então mostre Para o meu marido Crer E na barriga dela Escreveu-se Jesus Eu não sei se você crê Porque a nossa mente É limitada Mas eu diria para você É melhor você acreditar Sabe por quê? Jesus disse Eu trabalho até agora Porque o meu pai Não parou de trabalhar Jesus está trabalhando No Oriente Médio Está tendo Avivamento No Oriente Médio Está tendo Avivamento Nada irá passar Por métodos humanos Se você quiser ir Para o sobrenatural Você terá que experimentar Duas coisas Primeiro Fome Eu disse Fome Eu disse Fome Quando você tem fome Tudo muda Você cria um jeito Está com neve Estou com fome Mas está chovendo Estou com fome Mas não tem culto Vamos para casa orar Estou com fome Quem está com fome Me dá um jeito Só os famintos Por Deus aqui Deixa eu ver Só Segundo Você terá que experimentar O impossível Como é que você vai viver No sobrenatural Se o impossível Nunca bater na tua porta Agora é Deus Eu acabei de sair De uma depressão E de uma síndrome Do pânico O Espírito Santo Está me dizendo Que esta noite Tem sete pessoas Que ele está curando Da síndrome Do pânico E da depressão E não é daqui a pouco É agora Ora Se alguém crer comigo Se alguém crer comigo Levante bem alto A sua mão E glorifique o nome De Jesus Deus colocará você Com fome E você Com fome Vai querer ver Coisas novas De Deus Isso está marcado Você não é um acidente Nesta terra Só quem quer Uma irmã saiu Do meu escritório E disse Pastor Eu não tenho nada Para comer em casa Perdão Ela disse Eu não tinha nada Para comer Ela participou do culto Não disse nada Para ninguém E quando Ninguém sabia Que ela não tinha um dinheiro Ninguém sabia Que ela não tinha nada Para comer Ninguém sabia Eu preguei Ela não falou nada Para ninguém E ela saiu da igreja E quando ela saiu Na igreja Estava nevando Em Londres E ela chutou Um pacote Quando ela chutou O pacote O salto alto O bico Ela sentiu No bico Um negócio de feira E falou Isso aqui Não é um negócio normal Aí ela pegou O pacote Era dez e meia Da noite Quando ela abriu Camarão congelado Estava frio Deus manteve A temperatura Porque camarão Estragado É faz mal Ela disse Pastor Eu não tinha nada Que comer E agora Eu vou jantar Camarão Flambado Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter Saída Eu estou pregando Num final de congresso Para pessoas Que se defrontam Com o impossível Cheio Barulha Coma Não É com você Que eu estou falando Se você crer E você passar Por esta fase Você já está Bem encaminhado Para entender Como é que vai ser O céu Diga assim Eu vou Agora deixa aqui Rapidinho Agora veja Os homens No tempo atual São incapazes De explicar O que está acontecendo Antigamente Eles poderiam prever Que choveria Hoje Até as previsões Estão equivocadas Na Inglaterra Disseram que nós Teremos o frio Maior Do que os últimos Cem anos Eu acho que eu vou Vim bugar nadar Porque se eu Estar frio Mas vai dar menos Escute Os homens Não podem prover Não podem Prever Os homens Não podem Eles não conseguem Porque há um colapso Estados Unidos O país mais poderoso Do mundo Caiu Não há grande Que Deus não derrube Porque o maior Quando tudo parecer Que não tem mais jeito As pessoas então Vão lembrar-se Que existe um Deus Que não se moveu Pode abalar tudo Eu vou te dar uma boa notícia Se você quiser dar um glória Fique à vontade O céu nunca será abalado Eu vou redir O céu Não será abalado Porém há algo Por detrás De tudo isso Que a igreja Está cega Porque nós estamos Caminhando como se A eternidade Estivesse longe De nós Você já viu Que nós pregamos Pouco sobre o arrebatamento Porque nós Pregávamos mais Eu sou bisneto E neto E filho de pastor E na época Em que meu pai Era pastor Uma vez por mês Ele pregava sobre Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus Eu lembro que eu Entrava debaixo Das cadeiras E gritava Dizia Jesus está voltando Lembro que Napoleão Ribeiro Falcão Pregou numa cidade Chamada Ivaiporã Eu E Jean Porto Que é um pregador Muito conhecido No Brasil E fora dele Estávamos brincando Lá na rua De murchar pneu Brincadeira De filho de pastor Meio complicado Começou a chover E eu lembro Que Napoleão Estava pregando Sobre A crucificação E a volta De Jesus E quando Nós entramos No ginásio Porque começou a chover Não dava pra furar Mais pneu Ele gritou Essas duas As crianças No corredor Corram Pra frente Aí nós olhamos Um pro outro Falamos É nós mesmo Descobriram Você furou O pneu Do pregador E quando Caímos Na frente Pastor Napoleão Disse Deus Os levantará Para a próxima Geração Eu vou profetizar Aqui essa noite Essa igreja Acredita em profecia Se acredita Levanta a mão Se acredita Você Ah, tem alguém Que acredita No que eu estou Falando aqui Você Foi Levantado Não Para a próxima Geração É a tua Geração Que será Tocada Só quem Crê Diga alguma Coisa aqui Satanás Está querendo Nos cegar Ele está querendo Fazer que a gente Esqueça Que a vida De Jesus Está chegando Por que Ô gente Viver com dinheiro Um bom carro Uma boa casa Filhos com saúde É bom demais Eu já vi gente Dizendo assim Ah Jesus Eu demorei Tanto para chegar Aqui Eu comi A rapadura Todo dia Agora estou aqui No Senhor Demora mais uns 15 Uns 20 O que está acontecendo Por detrás De tudo isto É simplesmente Porque nós Nos esquecemos Das De celebrar As festas De Deus Eu vou explicar De todas as festas Porque não são Festas de Israel As festas Que Israel Faz Na Bíblia diz Festas De Deus E de todas as festas Tem três Que Deus Diz para a igreja Não esqueça Não esqueça Delas Porque quando O povo Chegava Nas festas O povo Se lembrava O que ela Significava Você lembra Que Jesus Diz que gostava De ir em velório Senhor Mas isso Não Shopping center Não rola Não Velório é melhor Mas por que É porque lá Todo mundo Pensa sobre a vida Uma das coisas Que nós Estamos sendo Enganados É que nós Esquecemos Das festas Das festas Do Senhor Agora ouça O que eu vou dizer Isso aqui é profético Você crê em profecia Diga glória a Deus Você sabe o que está acontecendo Na Indonésia Nesse exato momento Nós estivemos Com o pastor Da Indonésia Ele mostrou Vídeos e fotos Nós vimos Cinco mil pastores Na cidade de Goiânia Vimos Os vídeos Que ele nos mostrou Ouça Crentes Sendo decapitados Mais de duzentas Crianças Cortadas Literalmente No pescoço Queimaram a igreja Do pastor Lin Depois que Da sinagoga E disse Esse dinheiro É para vocês Reconstruirem a mesquita Para vocês Fazerem uma mesquita Ele disse Mas nós matamos vocês Matamos os seus filhos Você ainda vem com o dinheiro Quem é que mandou? E ele disse Jesus Cristo Mandou Ele ficou Ele ficou tão Comovido Que ele mandou A comunidade Islâmica Ir para o Jungle E cortar Bambu E fizeram Uma igreja De bambu Para a igreja Nossa Mas o governo Viu que aquilo Era injusto E o governo Mandou chamar o pastor E disse Porque você Deu tanto O governo Vai te dar Três Vezes Mais A igreja Foi inaugurada O ano passado Levante a sua mão E glorifique O nome De Jesus Jesus está Voltando Jesus está Voltando Está acontecendo Um avivamento Jesus está Voltando As almas Estão se achegando As pessoas Estão querendo Saber de Jesus Jesus está Voltando Canadá Voltará A ser um berço Cheio da glória De Deus Toronto Será cheio Da glória Alguém recebe Isso aqui Alguém recebe Isso aqui Só se você Recebe Levanta Suas mãos Aí Diga alguma Coisa Agora ouça Eu vou terminar Ouça Que eu estou Indo para a conclusão O que vemos Agora Não é um problema Local Grita comigo Não é local Fala mais alto Não é local Cadê os jovens Daqui 35 Os outros Também são jovens Mas 35 anos Para baixo Levanta a mão Ok Quem tem vida Grita Mas os outros Levanta a mão Só Fica de pé Vocês que levantaram As mãos Me ajuda Me ajuda Vai Faz alguma coisa Um sol Se me relá Levanta em pé Fica em pé Deus Deus vai usar A todos Vocês Eu disse Deus vai usar A todos Vocês Mas assim Diz o Senhor Comecem A celebrar A festa Hoje Porque quem Celebra A festa Aqui É candidato A celebrar A festa Lá Levante a sua mão Comigo Bem alto Eu declaro Que você É Essa geração Que fará Alguém pegue Isso daí Alguém pegue Isso daí Alguém chute O ar Alguém Smurre o ar Diga Eu sou Grita comigo Fome Não, não, não É para gritar Diga Fome Só quem Tem fome Sai correndo E vem para cá Não, não Tem uns que está Vindo devagarzinho Você está com fome Você está com o bucho Cheio Eu disse Correndo Você que tem Mais que 30 anos Eu disse Pastor Mas eu não posso O que você está fazendo Sentado Vem também Porque agora eu vou entregar O néctar Dessa palavra Com vocês aqui Pertinho de mim Roséias 4,6 O meu povo Perece Porque falta ali Conhecimento Avisa teu irmão O diabo não quer que você saiba Agora fala para você Mas ele caiu do cavalo Diga assim Eu acabei de saber Quem está na universidade aqui Levanta a mão Universidade Levanta a mão Tempo de escola É College Levanta a mão Universidade College E depois O que tem antes disso Então levada a mão No high school Também Aleluia Vocês Serão tão cheios Do Espírito Santo Eu não sou O pregador Irresponsável Eu tenho uma família Tenho uma igreja Sou pastor Há muitos anos Meço minhas palavras Para falar Dois anos E meio Dois anos E Meio Cada um de vocês Dos que tem Fome Vai multiplicar De forma Tão Extraordinária Só meia dúzia Recebeu Meu Jesus Mas eu sei Que tem alguém Mais aqui Agora A primeira Precaução Que eu quero dar Para vocês Coloca na tela Se puder Primeira Terça Não licença E 5 19 20 Primeira Terça Não licença E 5 19 20 Aqui é o Nectar da palavra E eu vou Partindo para Vou partindo Vou partindo aqui Para Final Isso é igual Pastor Wagner Não gosto de parar De falar Nós temos a mesma Chama Levante a sua mão Comigo Diga Isso é para mim Também A unção Do mestre Cai sobre Os discípulos Colocou na tela Colocou na tela Se der para colocar Senão eu abro aqui Mesmo e leio Olha o que diz Está lá Cadê Leia comigo Primeira Terça Não licença Capítulo 5 Versículo 19 E o versículo 20 Juntos Não, 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 não Se eu vou dar o tempo Olha o tempo Onde é que é o mistério Lá atrás Então vai lá atrás Tranquilo Primeira Terça 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 5 19 20 Parece cômico Mas Paulo está dizendo Diga comigo assim Não apagueis o espírito Fala mais alto Não apagueis o espírito E não menosprezeis As profecias Fala mais alto comigo Não apagueis o espírito E não menospreze A profecia Levante a sua mão Comigo Diga assim O espírito Eu não vou apagar Diga assim E a profecia Eu não vou menosprezar Então eu vou profetizar Este é o dia Que você se achou Quando Satanás Ataca o espírito De profecia Na igreja É porque ele quer fazer Sabe o que ele quer fazer? Apocalipse 19 Capítulo 10 Versículo 10 Parte B Mas eu vou ler todo o verso Olha o que diz Eu lancei-me aos seus pés Para adorar Mas ele me disse Olha não faças tal Sou teu conservo E de teus irmãos Que tem o testemunho de Jesus Adora a Deus Porque aqui Porque o testemunho de Jesus É o espírito Da profecia Avisa esse vizinho Desavisado Avisa ele Avisa ele Diga assim Menosprezar as profecias Em relação ao fim do tempo É menosprezar o testemunho de Jesus Não apaguei o espírito Diga a minha geração Levanta a mão bem alto Como gente que tem muita fome Diga a minha geração Vai ver Vai ouvir E vai saber Paralíticos levantados aqui Tem que ser coisa rotineira Alguém está acreditando No que eu estou pregando Aqui agora Alguém está O congresso é geral O Espírito Santo Está me dizendo aqui Que hoje ele levanta Um exército Dentro desta igreja Mas eu quero te atualizar No calendário judaico Ouça No calendário judaico Setembro começa o ano Setembro Que mês nós estamos? Quantos meses fazem Que começou o ano No calendário judaico? Não faz dois É um e pouquinho Diga comigo assim Nesse ano Nesse mês Há uma festa Rosh Roshanah E nessa festa Os judeus Acreditam E eu vou confirmar Pela palavra Que é nesse mês E é nesse tempo Que o livro da memória É aberto Eu acabei de dizer Que não fazem Nem um mês E meio Ou dois meses Que o livro da memória Foi aberto Mas escute Pastor O que é que tem a ver Com isso É que Deus Começou uma nova história Com você Não Não, 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 não Alguém 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 ainda Alguém Eu preciso de Onde estão as mulheres Cheias do Espírito Santo Aqui? Joga a mão pra cima Deixa eu ver as mulheres As mulheres Jovens Adolescentes Cheias do Espírito Escute 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 Eu vou terminar É porque agora começou A mensagem aqui Espírito Escute De Mateus Terminando os evangelhos Quando se termina O evangelho De Malaquias A Mateus Há entre Quatrocentos e quinhentos Anos de silêncio Diga silêncio Não houve profecias Porque o povo Se distanciou De Deus Porque menosprezaram A palavra profética Se distanciaram De Deus Se não há profecia O povo se corrompe Eu não estou falando aqui De soltar as neiras Eu estou falando De profecia Da palavra Sobre a volta dele Ele voltará Alguém diga Alguma coisa Diga a ele Voltará Agora escute Isso aqui Durante quatrocentos anos O povo de Israel Foi Grita comigo Oprimido Abalado Enfermos Machucados Feridos Diga assim Mas o tempo Do silêncio Acabou Coloca pra mim Malaquias 3 E eu não vou falar De dízimo não E nem de oferta Porque já foi ministrado Aqui forte 3 6 Malaquias 3 6 Você vai ler comigo Igual o gigante Ler Malaquias 3 6 Olha o que diz De fato Grita comigo assim O pai muda Fala O pai muda A mãe muda A igreja muda Eu mudo Agora grita Mais um Meu Deus Sobe Isso daí Mas tem um segredo Olha o que Deus disse Deixa o texto Por gentileza Olha o que Deus disse Olha o que Deus disse De fato Eu o Não Preciso de alguém Mais nervoso Mais bravo De fato É o Senhor Não Mudo Agora leia comigo Por isso Para 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 Oh Deus Que negócio é esse De chamar o teu povo Descendente De Jacó Porventura Jacó Não teve O nome Mudadu Você vai ser conhecido Ou como Filho de Jacó Ou Filho de Israel Vai depender De você Agora diga assim Eu sou Filho de Jacó Transformado Diga assim Mudou o nome Mudou o caráter Diga assim Eu serei Lembrado Grita teu nome Grita Grita teu nome Você é Filho De Israel Mas por que Deus chamou De filho De Jacó Porque quando Você se Distancia Dele Você volta A ser filho De Jacó Você que vai escolher Eu sou Filho de Israel Só quem é Diga um Amém Cutuca o teu irmão Diga Eu sou teu Irmão Diga assim O silêncio Vai acabar E eu vou Começar A celebrar Diga mais alto Eu vou começar A celebrar Agora a resposta Por que Deus chamou De filho De Jacó Está aqui E eu termino Verso 6 7 8 Do capítulo 3 De Malaquias Olha a tela Corta pra mim E vamos ler Olha o que diz Cadê a tela Malaquias 3 O outro versículo Agora Olha o que diz Desde o tempo Dos teus Antepassados Leia Não fala mais alto Isso aqui é alguém Dizendo com muita Saudade no coração Dizendo assim Ó Voltem para Mim E eu Ele vai te dar Como você vai Voltar Vai lá Próximo versículo Igreja lendo 1, 2, 3 Pode o homem Roubar a Deus Contudo Vocês estão Me roubando E ainda Perguntam Como é que Te roubamos Nos dízimos E nas Olha o próximo Versículo Vocês Estão De baixo De grande Maldição Porque estão Me roubando A nação Toda Está Me roubando Ouça 400 anos Silêncio Não se tem Festa Não se celebra E não tem Sacrifício Se não tem Sacrifício Que é a oferta Está roubando A Deus Mas você vai pegar Mas você vai pegar agora Porque você é ligeiro Abraão Será que eu posso Ter uma entrevista Com você Aí Abraão Atende o telefone E diz Pois não Quem é É o Jackson Do CBC Continuo Continuo Inventando Aí ele diz O que você quer saber Ele disse O que é oferta Para você Abraão Ele disse Olha Tem várias coisas Mas a maior Foi meu filho E o que é que você sentiu Abraão Quando você Ah Não consigo explicar Eu peguei o Isaac Falei Isaac Vamos subir A montanha Vamos fazer um sacrifício Os senhores Me enrolar Saímos Fomos lá Chegamos lá O moço Falei Ei pai Estou vendo Cutela Estou vendo Fogo Cadê o cordeiro O senhor Deus E aí pai Deus Meu filho Negócio Cheio de novela Não tenho mais o que falar Você é o cordeiro Eu Tá bom Isaac Deita sobre a lenha Porque eu não acredito Que Abraão Tem que embarrá-lo Tem que Coloca ele lá E quando Abraão Levanta aquele Cutelo E vai matar O seu filho O senhor Brada Lembra de onde O céu se abrindo O céu se abre E há uma voz Que diz Abraão Abraão Enquanto Abraão Subia com Isaac O lado da montanha De um outro lado Da montanha Deus fazia Um animal Também subir Porque Que quando Você para De celebrar As festas Você não Sacrifica Mais Não ora Mais Não jejua Mais E você vai Se distanciando Do senhor Mas essa noite O senhor Te manda dizer Voltem Para a minha Presença Porque a maior Oferta Que eu quero É você É você Alguém está Dispunível A ser uma Oferta Levante Levante Bem alto A sua mão Eu preciso de ver Pegue na mão Desse irmão Que está do seu lado E diga assim Vai doer um pouquinho Mas você é oferta Porque se tiver oferta Grita mais alto Se tiver oferta Vai ter louvor Diga se tiver louvor Vai ter celebração Grita mais alto Se tiver celebração Tem alegria Se tem alegria É porque Jesus Está voltando Grita para ele Eu vou Só quem vai Sai do chão aí Só quem vai Sai do chão Eu vou Eu vou Eu vou Eu disse eu vou Eu disse eu vou Agora Só quem é oferta Levante a mão Aumenta o som Só quem é oferta Levante a mão Vosso pastor profetizou O fogo vai passar No meio da oferta Ai, 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 ai Só quem é oferta Diga eu sou Sua oferta Eu precisava ver Um adolescente Que dissesse eu sou Sua oferta Uma jovem Uma jovem Que tem dificuldades Dentro da faculdade Da universidade Mas que diz Eu sou Sua oferta Eu sou Senhor eu vou Eu vou O sacrifício Eu vou fazer Eu vou voltar Quantos perderam o temor Abaixe as suas mãos Quantos dos que estão aqui Não tem convicção De que se Jesus voltar Agora Você irá com ele Você não tem convicção Seja honesto com você Você é oferta Você tem que ser honesto Levante a sua mão agora Eu quero orar com você Levanta mais alto Mais alto Você que levantou a mão Você vai dar um passo Mais pra frente Abre no meio da multidão Não importa Não me interessa Quantos são Você pode ser pastor Presbítero Evangelista Diácono Aqui eu não estou pregando Para as suas credências Eu estou pregando Para alguém que não tem Certeza da salvação Não tem certeza Não tem certeza Mas pastor Eu sou cristão Eu vou na igreja Não tem certeza Vem É com você que eu quero orar Não tem certeza Se você não tem certeza Da salvação Ouça o que eu vou dizer A probabilidade de você ir É muito pequena Eu não posso te julgar É você que disse Que não tem Mas você quer ter Sua certeza renovada Eu vou fazer De novo a mesma pergunta Porque Satanás Enredou a mente De alguém aqui agora Eu vou fazer De novo a mesma pergunta Quem não tem certeza Da salvação Agora Levante a sua mão Onde você está Eu quero orar por você Levante mais alto Levante mais alto Venha mais pra frente Venha mais pra frente Não fique tão longe de mim Venha mais pra frente Eu não belisco Não chuto Não mordo Venha mais pra frente Venha mais pra frente Filha Filha Você vem mais pra frente Você de branco Vem mais pra frente Vem mais pra frente Vem mais pra frente Vem mais pra frente A primeira coisa Que vai acontecer Quando você sentir A certeza da salvação Sabe o que é? É uma alegria Sem tamanho E eu vou profetizar Sobre a tua vida agora Só os que levantaram a mão Em primeiro lugar Em segundo lugar Levante a mão Os primeiros e os segundos Levante a mão Os que não tem certeza ainda Da salvação Levante a mão Levante mais alto Você vai começar a sentir Uma alegria do espírito Agora Isso 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 É isso que faz tempo Que você não sentia Essa é a alegria Da salvação Isso filho Olha aí filha Vai no stream comigo Olha aí Isso Traz essa moça aqui Essa jovem Traz ela aqui Traz ela aqui Você filha Alguém acompanha ela Qual é o nome? Qual é o teu nome filha? Como? Carrie Carrie Você entende bem português? Esse Carrie teu Tá tão canadense já Carrie Carrie Fugiu 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 Daquilo que Deus tinha Mas o Senhor Pegou você de novo Começa um tempo novo De Deus Sobre você Ó Esqueça O que disseram Porque Deus Começou a ler O livro da memória Agora E na sua história Começou tudo de novo Alguém diga Alguma coisa aqui Eu preciso de duas moças Cheias do Espírito Santo Para vir ficar do lado Aqui Dessa jovem Que tem um nome Tão difícil de falar Ih Já apareceu três Não tem problema Pode ser três mesmo Receba a glória de Deus Aponto Seus pés Não vão aguentar Seu corpo Não vai aguentar Choro Mono Koto So Mais 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 Alguém já está Alguém já está Sentindo a alegria Da salvação Mais Mais Agora Quem tem certeza Da salvação Dá um grito De júbilo Mostra para o diabo Que você está aqui Vai Diga A glória do Senhor Está neste lugar A glória do Senhor Veio para ficar Levante a sua mão E comece a adorar 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 Aqueles que tem a certeza Da salvação Eu vou te convidar Se misture aqui A essas pessoas Que não tinham Homem com homem Mulher com mulher Para ficar mais simples E fácil E ore com ele Pastor Wagner Qual que é o nome Da sua filha E da sua filha Você será Valer Amor Jennifer Caminha aqui Jennifer Vem junto com Essa irmã Que está do seu lado Vem aqui Juntos Vem mais aqui Jennifer Jennifer Olhe bem para mim Porque o Espírito Santo Ontem Colocou algo em meu coração Para falar para você E o Senhor Me manda dizer o seguinte Seus sonhos São muito altos Você pensa muito Você sonha altíssimo Mas O Senhor Manda te dizer Coloque ele Acima De Tudo Porque você Entrará Nas nações Eu te vejo Como profissional Entrando Nas nações De maneira Tão poderosa E com autoridade Levante a sua mão Vem a autoridade De Deus Sobre a tua vida Há credências Nas suas mãos Que liberam As fronteiras Para você Você vai passando Nelas E ninguém Barra você Ninguém segura Você Você é profissional Mas tem a glória De Deus Na vida E Deus me manda Te dizer Começa hoje O livro da memória Ele começa Do zero De novo Com você E a chama Vai arder Novamente Alguém levante A mão E glorifique Coloque a mão No coração dela A chama A chama vai arder De novo Você vai voltar Vitória Eu vou orar Da glória a Deus Que estão dizendo Eis-me aqui Senhor Eu estou orando Por pessoas aqui Que estão dizendo Eu quero Eu vou começar E Satanás E Satanás E Satanás E Satanás não vai me parar Aqueles que estão Aceitando a Jesus Se porventura Ou ver Pai Escreve o nome deles No livro da vida E aqueles que não tem A certeza da salvação Reafirma a certeza No coração deles No coração deles O silêncio Acaba Senhor Os vasos estão prontos Para ser usados Os vasos estão prontos Para começar Uma nova temporada Oh Deus Essa igreja Começa um novo tempo Esses intercessores Começam um tempo novo De unção na vida Para a glória Do teu nome Você vai abraçar Quem você puder Agora E diga Você faz parte Dessa geração Fala Eu quero ver você Lá em cima Abrace pelo menos três Abrace pelo menos três Abrace pelo menos três Abrace pelo menos três Diga Você vai conseguir Olha eles aí Pastor Wagner Olha eles aí Eles farão a diferença Pastora Rose Olha elas aí Elas farão a diferença Líder do ciclo de oração Eles farão a diferença Para a glória Do nome de Jesus Para a glória E isso abraço Pelo menos três Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Se assente na presença Do Senhor Esse abraço Vale muito O espírito da profecia Está solto Deus te abençoe Se assente por favor Eu quero agradecer Deus te abençoe Te guarde Que Deus faça resplandecer Sobre vocês O rosto deles E dê a paz Sobre vocês Ajudem ao anjo Desta igreja Para o novo tempo Que começa Que começou em Toronto Faz alguns meses Alguns anos Começou um novo tempo E você precisa Estar pronto Para esse novo tempo Deus vai te usar De forma extraordinária Eu queria abençoar você Lá na porta Você vai poder levar Pode se assentar Você que está em pé Se quiser Lá na porta Você poderá levar Um material Para abençoar Seu coração Alguém ontem Me perguntou Pastor Por que que Tudo isso Está acontecendo Na minha vida Eu disse para ele Assim Filho Eu queria que você Ouvisse essa mensagem E depois Eu te dou A resposta Eu tive a grata Eu tive a grata Satisfação De ouvi-lo Dizer Eu já tive A resposta Irmãos Essa mensagem Fala Pós-temporal Como é que você Constrói de novo Quando As coisas Acabam Um divórcio Um filho Sai de casa A perda De alguém A tempestade Foi tão forte Você não sabe Como reconstruir Leve essa mensagem Para alguém Que não sabe O que fazer Para recomeçar Eu gostaria De doar Esse DVD Alguém deseja Esse DVD Aqui Levante bem alto A mão Então pega aqui Querido Pega só Mas pega Se não pega Eu queria Oferecer Essa mensagem Para você O meu interesse Não é vender Essas mensagens O meu interesse É que você Seja extremamente Abençoado A geração Do sacrifício Você pode ser Muito bom Mas os teus filhos Serão melhores Do que você Eu tenho um filho De 13 anos Canta melhor Do que eu Toca melhor Do que eu E daqui alguns dias Eu já perdi Por tudo Já Porque os nossos Filhos serão melhores Ô moço Moça Compre esse DVD Para saber O que é que vai Acontecer Na tua geração Alguém deseja Esse DVD Eu queria oferecer Ele para algum jovem Algum jovem Algum jovem Algum jovem A graça De fazer fumaça Aprenda a adorar E tudo Fica mais fácil Alguém quer Aprender a adorar Aqui com esse DVD Eu quero doar Ele para alguém Nem de graça Você quer Deixa eu ver o óculos Levanta a mão Tá difícil Que nem de graça Ah Ah ok Ok a irmã já veio Então pega Minha irmã Olha aí Essa mensagem Eu preguei agora Recentemente Na Lagoinha Eu falo Eu falo A visão De Pedro Pedro Deixou Jesus Sentar Para ensinar Ô gente Para de querer Dirigir o barco Deixa Jesus Sentar E te ensinar Como dirigir o barco Alguém deseja Essa mensagem Isso aqui é recorde Toma minha irmã Desculpa A irmã não pegou E eu joguei errado Você que está cansado Tem alguém cansado Cansado Alguém cansado Naquele canto Tem alguém cansado Essas mensagens aqui É para você Que está cansado Vem minha irmã Dá para vir aqui Ah não está tão cansado Assim Deu para vir aqui Pega aqui Vem aqui Curitibana Vou te dar uma também A última noite no barco Eu destruí um barco Em cima do púlpito E é para minha conterrânea Que vai ser batizada Daqui a alguns dias Tome para você Vocês vão ganhar Outro dia É Vocês ficaram fazendo Bagunça lá atrás Tá vendo Agora não Ok Paternidade espiritual Pastor Meu pai está longe Minha mãe está longe Eu frequento a igreja Mas eu queria Ter um pai aqui Deus te deu um pai Mamãe Só que tem gente Que não quer ser filho Leve esse DVD Para você aprender A ser filho Alguém deseja Esse DVD Porque aqui Aí é bicho Está vendo Ninguém se levanta Pega meu filho Você já levou um ontem Vai aqui Leva esse Esse é ligeiro Que é uma beleza Dá um aplauso ao senhor Um beijo no coração De todos vocês Obrigado